Pessoal, vamos falar sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, que aparentemente já está certa. Segundo a Mônica Bergamo, já foi decidido pelo STF que ele vai ficar inelegível. Uma coisa meio estranha isso. Vamos entender o que isso significa de fato. Essa notícia foi sugerida por Lula Não Usa Control, Partido dos Trabalhadores Cleptomaníacos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, antes de a gente entrar nesse tema aqui, deixa eu falar para vocês que eu estou saindo de férias amanhã, dia 18. Vou ficar cinco dias de molho, dia 18, 19, 20, 21 e 22. Volto com força total no dia 23, na quinta-feira. Vou aproveitar o carnaval aí. Eu vou estar em Jericoacoara, onde eu vou participar de um evento Bitcoin Praia Jericoacoara 2023. Então, quem for lá, minha palestra está marcada para o dia 19. E, além disso, eu vou aproveitar os dias lá para dar uma descansada lá em Jericoacoara, ficar um tempo por lá. Eu vou continuar produzindo vídeos, mas ao invés dos oito vídeos que eu faço por dia hoje, eu vou fazer só quatro vídeos aqui nesse canal. Um vídeo sobre a Ucrânia e mais três vídeos sobre notícias. Mas aí, dia 23, quinta-feira, eu estou de volta com força total. Agradeço a compreensão de todo mundo aí. E vamos ao assunto. O Bolsonaro, segundo a Mônica Bergamo, ela conversou com magistrados, avaliam magistrados. Quem seriam esses magistrados? Não se sabe. Ela não disse. E seria um número grande de magistrados? Ela sabe que é decisão da corte, porque a corte é um monte de gente, não é um magistrado só. Ou será que tem um grupinho que já tem um porta-voz que já fala o que todos os magistrados vão dizer, né? O mais chocante dessa notícia aqui nem é a notícia em si, porque eu mesmo já falei aqui que eu acho que o mais provável nessa história é que Bolsonaro fique inelegível mesmo. Aliás, o que eles falam aqui não tem nada diferente do que eu falei em outros casos. Bolsonaro vai ficar inelegível porque ele cometeu algum crime? Porque ele fez alguma coisa errada? Não. Ele vai ficar inelegível porque o pessoal quer tirar o Lula. E eles temem que tirando o Lula o Bolsonaro cresceria com força. Eles não querem nem Lula nem Bolsonaro. Então eles vão tirar o Bolsonaro e aí vão seguir com o impeachment do Lula. Essa é a estratégia deles, né? Então, eu acho injusto isso. Acho que Bolsonaro não fez nada pra se tornar inelegível. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Mas eles vão dar um jeito. Se eles quiserem, eles dão um jeito. A justiça aqui no Brasil, lei, aquele negócio escrito, meio que já não vale mais nada. O que eles decidem é o que eles decidem. A gente falou outro dia sobre a admissão de novas provas, né? A admissão daquela petição que foi encontrada, a minuta de uma declaração de golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, do Anderson Torres. E essa minuta não poderia entrar no processo de inelegibilidade do Bolsonaro porque ele tinha a ver com aquela reunião que Bolsonaro fez com os embaixadores. Agora, me diz o que a reunião que Bolsonaro fez com os embaixadores lá em outubro... Não, foi em junho do ano passado que ele fez aquela reunião com os embaixadores. Eu achei aquilo um absurdo mesmo. Não tinha por que ele ficar falando mal da urna eletrônica. Não tem lógica nenhuma nisso. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. É uma besteira essa visão do Bolsonaro sobre a urna eletrônica. Mas aquilo ali não tem nada a ver com essa petição. Que história é essa? Não tem uma ligação uma coisa com a outra? Enfim. E mesmo pelas regras processuais do TSE, não seria possível botar essa petição no processo devido à estabilização da demanda. O processo já estaria pronto para ser julgado. Então você não pode mais botar mais prova, botar mais coisa no projeto, no processo. Você começa a corromper o devido processo legal. No entanto, a decisão do TSE já foi aprovada, a prova já foi inclusa. Inclusive, agora que abriu essa brecha, outros partidos resolveram botar um monte de prova, um monte de projeto, inventar um monte de coisa, criar mais um monte de coisa para tentar turbinar as ações contra Bolsonaro. E eu espero que o pessoal esteja ciente que isso abriu uma porta. Ou seja, isso vai ser usado no futuro também para impugnação e para ações de cassação de outros políticos também. Eu espero que isso seja entendido pelo pessoal. Eles estão piorando uma coisa, estão criando um monstrinho lá no TSE que pode amanhã se virar contra eles mesmos. Enfim. Então, é o que eu falo para vocês. Eu nem estou dizendo que é muito improvável isso daqui. Agora, eu acho um absurdo se houve mesmo esses magistrados falando para a Mônica Bergamo. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu já critiquei várias vezes aqui essa tendência dos ministros do STF de ficar dando um recado, de ficar falando em que vai votar e coisa e tal. O que é um absurdo completo isso. Não deveria ser assim. Juiz fala nos autos e ponto final. Não fala nem antes, nem vaza para repórter, nem nada disso. Enfim. Agora, o que eles falam aqui é que é pouco provável que o Bolsonaro seja preso. Então, eles não vão prender Bolsonaro, mas vão tornar ele inelegível. Olha que coisa. Já decidiram tudo. Eles não precisam fazer mais nada, não precisam ter prova, não precisam ter evidência. Não importa a lei, já está tudo certo. Vai se tornar inelegível. E daí, eles falam que o tempo para ele ser preso seria muito grande, que levaria a uma investigação, transformar em uma denúncia formal, uma condenação em primeira, segunda e terceira instância, pelo menos quatro anos, segundo os magistrados de Brasília. Existem algumas denúncias da Lava Jato, por exemplo, em 2014. Lula só foi preso em 2018. E depois de condenado em segunda instância, que ainda era permitido naquela época, Bolsonaro teria que ser condenado ainda em mais instâncias agora. Lembra? Esse que é o ponto. Quando você dá mais poder para o judiciário, você não está afetando só aquele caso específico. Você está afetando outros casos no futuro. Você está fragilizando devido ao processo legal, que é uma coisa muito séria. Então, o pessoal, na ânsia de tornar Bolsonaro inelegível a qualquer custo, está criando um monstrinho lá no TSE. É uma coisa muito preocupante isso. Enfim, eu acho que esse pessoal já partiu para o vale tudo mesmo. Eles estão já no desespero completo. Enfim, segundo eles dizem aqui, ele já responde por inquéritos no próprio STF, mas o prazo deve demorar, então não deve haver prisão imediata dele. A única possibilidade de Bolsonaro ser preso, dizem os magistrados, se apresentaria no caso dele tentar obstruir investigações, destruindo provas ou intimidando testemunhas. Outra coisa que pode acontecer, o ex-presidente pode ser preso também por decisão de um juiz de primeira instância. É aquilo que eu falei para vocês. Bolsonaro estando aqui no Brasil, existe um risco muito grande de juízes de primeira instância. Ter um juiz de esquerda por aí, pouco custa. Basta ter um promotor de esquerda para fazer uma denúncia e um juiz de esquerda para aceitar essa denúncia e pedir prisão preventiva, e Bolsonaro pode ser preso na primeira instância. Então existe uma chance muito grande disso acontecer, mas, no entanto, a maior probabilidade é que o STF reverta a detenção. Parece que ela viu o meu vídeo e está repetindo o que eu falei aqui várias vezes. Eu não sou magistrado não, está a Bônica Bergamo. Você está falando as coisas que eu falei aqui, mas não tem essa não. Como fez no caso do Michel Temer, eu usei exatamente esse exemplo também no meu vídeo. Ou seja, o que ela está dizendo aqui não tem nada de mais. É basicamente o que eu acho também que vai acontecer. Infelizmente, acho que está errado, tá, gente? Eu estou falando que vão deixar Bolsonaro inelegível. Não é que eu queira isso, não. Ao contrário, eu acho errado. Acho que não tem evidência nenhuma disso. Acho que estão forçando uma barra danada. Agora, a questão toda é... Certamente estão fazendo muita força nesse sentido. Eles não iriam quebrar todo o processo legal para admitir aquele negócio como prova. Uma prova que não tem lógica nenhuma. Uma minuta encontrada na casa de uma outra pessoa que não é Bolsonaro. Ou seja, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Eles botaram no processo para quê? Para ter uma prova, para dizer que é algo muito sério. Porque, como eu falei para vocês, a acusação que pesa contra Bolsonaro lá naquela reunião dos embaixadores é que ele teria abusado do poder político dele para fins eleitorais. Só que a questão toda é abusar de poder político para você ter uma condenação por isso tem que provar que isso afetou o resultado da eleição. Que aquela reunião lá com Bolsonaro que aquilo gerou um efeito depois na eleição em outubro. E isso não aconteceu, né? Na verdade, o Bolsonaro perdeu a eleição. Então, não tem muito como provar esse tipo de coisa. e, geralmente, é por isso que essas ações de inelegibilidade acabam não dando em nada. Porque você não consegue provar que aquilo ali teve um efeito na eleição, né? Mas aí, qual que é a ideia deles? Botar aquela petição para dizer que ah, não, ele queria fazer um golpe. Então, isso iria alterar a eleição, o resultado da eleição, né? Só que o golpe deu errado. Então, foi uma tentativa de golpe. Enfim, realmente, estão fazendo muita força demais. Isso indica que eles querem mesmo tornar o Bolsonaro inelegível, o que é um absurdo, né? Enfim, eu já falei para vocês, eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que Bolsonaro é uma figura muito importante dentro da direita. É alguém que tem uma capacidade que eu não vejo outra pessoa ter dentro da direita, nem de perto. Capacidade de organizar as pessoas, de aglutinar interesses, de conseguir votos. Mas, ainda assim, mesmo ele não estando à frente desse projeto, ele colocando outra pessoa à frente, ainda assim, a gente tem uma chance muito grande de tirar o Lula em 2026, né? Ou, quem é que esteja lá, eu acredito que até lá já vai ser o Alckmin, né? Porque, enfim, difícil ver esse governo do Lula não naufragando até 2026, né? Enfim, vamos ver como é que continua isso daí. De qualquer forma, pode ser que essa fonte da Mônica Bergamo esteja errada. E a minha análise também pode estar errada. Nada implica. Vamos ver o que vai acontecer. É o que eu falei pra vocês. Se eles não conseguirem condenar Bolsonaro até abril, é rápido, tem que ser rápido. É abril agora mesmo. Pode ser que realmente não consigam mais tornar ele inelegível antes de 2026, devido a mudanças na corte lá do TSE. Vamos ver se eles são tão rápidos assim, se eles conseguem essa agilidade toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho